A Adobe Pro Max aconteceu agora em outubro e como sempre a Adobe trazendo várias soluções pra nós que trabalhamos com criatividade, com arte, com design, com audiovisual e tudo mais. E obviamente a pauta principal é a inteligência artificial e como eles estão integrando isso dentro dos softwares deles. E uma parada que eu fiquei emocionado foi com a palestra da Karen X-Shane, porque cara, ela tá bugando a internet porque ela tá não só sendo criativa, mas usando tecnologia e agora a inteligência artificial dentro dos conteúdos virais dela. E o emocionante foi ela falar pro mundo inteiro o como ela tá humanizando o uso da inteligência artificial junto com a criação de conteúdo. Com a mensagem não que o ser humano tá ficando obsoleto, mas sim a inteligência artificial vir pra agregar e poder potencializar a nossa criatividade. E falando em criatividade e inteligência artificial, o Adobe Premiere, meu programa que eu sempre uso pra editar meus conteúdos, estão com grandes novidades que eu fiquei chocado. Uma delas é a transcrição do conteúdo falado, que cara, é doideira. Você seleciona o texto, ele já vai pra timeline, se você quer deletar, ele também deleta, e você consegue fazer a edição simplesmente pela transcrição do texto. Brabo demais! E outra novidade que deixou todo mundo sem palavras foi o aprimoramento de áudio. Mano, todo mundo levantou vacionando, batendo palma porque, cara, chocante. Então se você que trabalha com edição e criação de conteúdo e quer saber mais das novidades da Adobe, sigam o Adobe do Brasil e Xablau. Tamo junto!